Se bora, Leonardo Santiago Até que o velho menino esse dia chega Chega este amante pelo nome que chamou de amor O tempo que falo de amor, o mal que acabou O nosso prazer é que o Deus bem te não vim E apesar de não se conviver o meu sofrimento E mesmo o que sai de sua vida é de um livramento E apesar de não se conviver o meu sofrimento E mesmo o que você me aborra se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amor esta vida e tem o seu pra vida E nesse casinho em você somos a prova de vida E tem começo que o fim passa na cabeça Até que o velho menino esse dia chega Chega este amante pelo nome que chamou de amor Qualquer que fala de amor fala que acabou E o nosso prazer é que o nosso prazer é que o meu sofrimento E mesmo o que sai de sua vida é de um livramento E apesar de não valer o ar que eu tô perdendo E mesmo o que você me aborra se sente sendo E apesar de não se conviver o meu sofrimento E mesmo o que sai de sua vida é de um livramento E apesar de não valer o ar que eu tô perdendo